A família do Seu João, além de adotar os sistemas agroflorestais com bons resultados, também desenvolve na cita e cultura o sistema biodinâmico. Acompanhe a reportagem. Baseada nos fundamentos de Rudolf Steiner, um filósofo austríaco nascido lá em 1924, a agricultura biodinâmica veio se estabelecendo cada vez mais ao longo dos anos. Basicamente, o que Steiner diz é que a natureza já nos dá tudo o que precisamos. Uma ideia que parece ter conquistado os citricultores de Montenegro. Então começamos com cinco pessoas, o Seu Cláudio Lauchs, o Luiz Lauchs, eu aqui, o João Krantz, o Hildo Ketterman e o Inacinho Roura. Eram cinco agricultores que começaram a aplicar essa biodinâmica. Os preparados nós conseguíamos de alguma forma, o do João Folkman ou de outros. E também veio uma pessoa da Alemanha, o Christian Wisterhausen, que veio visitar nós duas vezes e falou muito sobre a questão da biodinâmica. E depois, com o andar do tempo aí, a gente foi começando a fazer. E depois que começou, a gente não conseguiu parar mais. O que diferencia a biodinâmica das outras vertentes da agricultura orgânica é a forma de preparo e de utilização de um composto orgânico, usado como fertilizante. Além do uso de preparados biodinâmicos para tratar o solo e as plantas. Existem preparados de todos os tipos, cada um com uma finalidade específica. Na biodinâmica, nós mesmos, agricultores, elaboramos os nossos preparados, que são usados na propriedade. Então, como vocês estão vendo aqui, tem bastante matéria orgânica. Então, a gente usa o fladen, que é aplicado em gotas, em grandes gotas. Claro que ele é dinamizado durante 20 minutos para decompor essa matéria orgânica. Então, nós ajudamos a criar fungos que decompõem a matéria orgânica. E o outro preparado também, que é muito usado, que é o 500, que é o chifre esterco. E a gente usa ele quando fica muito tempo sem chover, quando tem muito calor. A gente vê que a planta se estressa, começa a querer até ficar murcha. Então, a gente leva essa umidade para a planta. E também usamos o 501, que é para a parte aérea, que ajuda nessa questão dos fungos e também melhora bastante o brix das frutas. Esses são os três preparados básicos que a gente aplica no solo e também na parte aérea, na nossa citricultura ou na agricultura biodinâmica. Você está em um ambiente limpo, em um ambiente que você não está usando nada de carbo tóxico. Você pode chegar em um pé de fruta que você pode comer, você não precisa se preocupar, você tem que lavar, passar vinagre. Porque você está tudo dentro, está limpo, o ar puro. Então, acho que essa é a maior vantagem. Esse calendário aí que o seu João está mostrando é outro diferencial. Ele funciona como uma espécie de guia para o produtor, para saber qual é a melhor época de adubar, plantar, rodar, colher, assim como todas as outras atividades agrícolas. Esse, especificamente, é baseado no calendário lunar. É feito nessa lua escura e quando é lua clara a gente aplica a sílica. E também pode trabalhar quando você quer eliminar uma época da linha maior, fazer uma roçada, coisa assim. Daí ela morre mais fácil. A biodinâmica ainda tem sua eficiência contestada pelos cientistas. Mas por aqui, parece estar tudo funcionando. Aqui na propriedade do produtor rural João Kranz, que utiliza o sistema de produção biodinâmico, que é uma variação do sistema de produção orgânico, nós podemos verificar a produção de frutos de altíssima qualidade, sem resíduos de agrotóxicos e com baixa incidência de pragas e de doenças. Desde 2004, no manejo biodinâmico, a família produz mais ou menos 5 mil caixas de cítrus, com 25 quilos cada. Uma média de 125 toneladas produzidas por ano. E o seu João não tem intenção de parar. Muito pelo contrário. Ele já está até dividindo seu conhecimento internacionalmente. Em 2013, a gente participou da conferência, que acontece sempre em fevereiro, né? A Conferência Mundial de Biodinâmica. E em 2016, a gente foi convidado para apresentar o nosso manejo de cítrus lá em Dorna, no evento que se chama Produção de Frutas, né? Então a gente teve com essa honra de poder apresentar em 20 minutos o que a gente faz aqui em Montenegro, né? Nessa cítricultura com manejo biodinâmico. Esse ano, o Encontro Latino-Americano de Agricultura Biodinâmica vai ser realizado em outubro. na cidade de Botucatu. E o recado do seu João é claro. Vamos fazer biodinâmica, porque daí as pessoas vão conseguir avortar a serem humildes e a serem mais humanas.